Cara, já parou pra pensar por que o Neymar ganha mais dinheiro que a Marta? Será que é machismo? Ou será que tem um fundo de verdade? Cara, Neymar tem uma mídia que pouquíssimas pessoas no planeta têm. E mídia, atenção, hoje em 2023, é a coisa mais valiosa que existe no mundo. Quer ganhar dinheiro? Quer construir negócios de longo prazo? Construa mídia. Use mídia ao seu favor. Tenha atenção das pessoas.